Música Oi pessoal, aqui é Cristina Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Horizons 3 Galera, hoje nós vamos começar a brincar um pouquinho com o Silent Jans Galera, um mod muito bacana de armas e armaduras modulares Ou seja, a gente pode fazer do jeito que a gente quer, né? Eu tava babando o ovo do Cyclic e o Silent Jans é muito mais OP Galera, vocês não tem noção Hoje, você vê, no último episódio nós fizemos um voadorzinho com o Cyclic, né? Que é meia bosta, que desgasta, mas dá pra voar Mas hoje nós vamos fazer um bem bacana, que eu adorei, achei ele fantástico Que é a forma de se voar com o Silent, com esse mod, o Silent Jans Porque ele é bom, mas não sei se é OP, você tem que ter uma produção bem bacana, né? Mas antes, gente, tá precisando de... É, vamos lá, o que interessa, vamos voar, vamos voar Nós vamos fazer aqui, olha, um rubi do caos, galera Que a energia do Silent Jans, a gente usa a energia do caos Pra fazer isso, nós precisamos de um bloco de rubi ou qualquer uma das gemas básicas Então, eu vou deixar aqui um bloco de rubi, nosso rubi tá acabando Vamos fazer Enriched Chaos Essence, né? Essência de caos enriquecida Como que eu faço essa essência de caos? Dessa forma aqui, ó, eu tenho que pegar a essência de caos Que nada mais é do que aquele bloco doidão que a gente pegou, sabe? A gente cozinha ele, ele vai dar esse caos essência, tá? Com esse caos essência, nós vamos fazer a paradinha lá Que é esse aqui, é o H de caos, que é com Glowstone Dust E nós precisamos de cercar em volta Nós precisamos de oito desse bagulho aqui Então, olha, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza Nós vamos rodear o nosso bloquinho E vamos ter o nosso rubi do caos aqui, galera E tá vendo que ele tem uma barra de estoque? Então, nós temos que carregar ele de energia, tá? Pra isso, nós vamos precisar de um altar O altar do caos do Silent Jans Deixa eu ver onde que eu vou achá-lo aqui Esse aqui é o altar do Silent Jans Não precisa de mais um elite de caos Isto E obsidian e diamante, galera Obsidian, eu acredito que eu tenho aqui ainda obsidian Fala que eu tenho obsidian Prontinho aqui o nosso altar do caos, galera Mas eu preciso de carregar esse altar Eu preciso de pylons, galera Tem pylons, eu preciso de ter uma fonte de caos perto, né? Nós temos os pylons passivos, tá? Que ele vai criar nodes do caos de graça E temos o do burn, né? Que é o que vai precisar de combustível, né? Vamos tentar fazer o passivo aqui Só que eu preciso de um caos core Caos core eu preciso de um bloco de quartis Quartis, eu tenho quartis aqui Ok Um bloco de quartis Vamos ver se aqui vai dar E mais enriched Muitos enriched Acho que eu vou ter que buscar mais gostones Só acho, hein? 16 aqui Eu só faço 3 pylons Passivo e caos pylons Vou fazer o caos desse aqui Yes! Agora falta obsidian Aqui faltou de novo Beleza, vamos aqui então Fazer um passivo e caos pylons E só faço mais alguns, galera 2, 3, 4 Deu pra fazer 4, tá ótimo Vou fazer 2 passivos E vou fazer 2 desse aqui Que é o cozido, né? É o cozido não Que é o burning Deixa eu ver Vou fazer aqui Eu preciso do Charles Mais um Charles Vamos fazer mais algumas aqui 2 Agora sim, finalmente Vamos ter 2 enriched 2 desse fodão E faltou no meio você, ó Pronto Que aí nós vamos começar Eu vou colocar de início Aqui no meio mesmo da base Mas hoje nós já vamos começar A ampliar isto Vamos lá colocar aqui o nosso Os normalzinhos do lado Aqui ó Você pode ver Tem uma interfacezinha Tem hora que você usa catalisadores Deixa eu colocar aqui dentro Tchau Você vai carregar Não tá carregando? E com você? Se eu colocar carvão aqui dentro Deixa eu ver Eu tenho como aqui Temos carvão aqui Vamos ver Que aqueles ali são os passivos, né? Quero ver se vai carregar o nosso bichinho Não tá carregando Ah não, tá carregando aqui ó Bem devagar Esse aqui deveria estar carregando Eu não sei os passivos Tchau Os pylons Não tá carregando Então Vou tirar você daqui E vou colocar você E vamos gastar um pouquinho de carvão Pra carregar Nossa paradinha ali Não É aqui dentro que tem carvão Aqui Vamos lá Vamos colocar aqui Que vai carregando o nosso Rubi Bem devagarzinho Galera Tá bem devagar mesmo Eu queria que esse passivo Tivesse funcionando Miserável Ajuda-te Seguinte Enquanto vai carregar ali Nós vamos fazer uma runa O que vai fazer a gente voar Galera Nós temos que fazer uma runa De flight Right Essas runas aqui Que nós vamos colocar O nosso paradinho ali Nós temos aqui Runa de flight Preciso de Shine pluma De pluma Brilhante E pluma Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Ah tá Isso aqui eu acho que eu posso pegar Qualquer desses shards Aqui assim Volta pra lá Sim Colocar a pena em volta Que eu vou conseguir fazer Essa aqui eu preciso de oito penas Agora são elas Tem que arrumar a pena Ah com o Fluffy Fluffy Me salvando Ah finalmente Nossas penas Precisamos de três Dessa pluma Vamos jogar pro sistema De novo Vamos deixar ela Bonitinha Precisamos de Chowess essence Vamos pegar Essência do caos Aqui Terminando de fazer Pra gente Aqui ó Tudo certinho Três Shine Plumas Plumas Brilhantes E o que mais Precisamos de fazer Agora eu acho que sim Nós temos tudo que precisamos Precisamos de uma runa Do caos O que nós vamos fazer com isso galera Nós vamos combinar aqui Com o nosso Caos Ruby Numa crafting table E nós vamos deixar Esse rubi Como voador Ah sério Que você não vai Filhote Sério Prontinho galera Não pode estar carregado De tal Chows Então eu coloquei o Chow Fiz uma de ametista Coloquei a runa do lado E agora ela está com Chows ametista Flight galera Eu preciso de carregá-la Agora com o Chows Pra ela poder Funcionar Então eu vou deixar Carregando aí Enquanto isso galera Nós vamos fazer Mais o que Picaretas Eu tô precisando Às vezes de pegar De Até que mineração Tô usando essa aqui Que é 3x3 Mais o Siren Jans Eu posso colocar Fortuna Aqui tá difícil De encantar Eu tô encantando Ela tá pegando Sunbreaking E com o Siren Jans Eu consigo ter Modifiers melhores Então nós vamos fazer As picaretas Primeiramente O machado Só que eu quero fazer O supercharger Que ele tem Características melhores Então vamos fazer Aqui uma picareta Pra isso O cabo é diferente Não dá pra fazer Normal Aqui olha Eu preciso de fazer Um cabo dessa aqui Não com bone Eu quero fazer Um cabo boladinho E o iron rod Eu vou colocar Qualquer chard no meio E iron em volta Nós temos aqui Chard de Morganite Então vamos usar Você mesmo Fazer algumas E vamos jogar aqui E eu preciso De fazer uma supercharger Qualquer um desses itens Aqui pra poder fazer Vou usar de Morganite mesmo Acho que isso não influencia Só que eu tenho Que deixar ela supercharger Deixa eu ver aqui Olha Supercharger Peridote supercharger Aqui assim Vamos fazer O tier dela É Supercharger Super né Então ela vai ficar Teoricamente Mais forte Do que a outra E eu pedi o crafting Como é que faz Isso mesmo Aqui ó Beleza Dois Três Quatro Consegui quatro Deixa eu ver Se eu faço mais Eu quero fazer Uma piquerex Também Vamos aqui Vai Seis Não dá pra fazer Mais uma Ok E vamos aqui então Que interessa Vamos pegar o nosso cabinho Paf 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 E aqui ó Nós temos um supercharger De Peridote Yes E o legal é o seguinte Eu consigo ver No control As estatísticas da arma E no alt O No control Aqui as estatísticas dela O tier dela é super Durabilidade 1290 Mine level Cobalt Se fosse uma picareta É bom Base O speed De 10 Tem 0,9 de ataque Mele de Damage De 12 E uma carga E aqui no alt As estatísticas dela O quanto que eu já Coloquei Que eu trabalhei com ela Seguinte Eu fiz aqui Essa é uma plantação De árvore Se eu Deixa eu só ver Se eu preciso De ativar alguma coisa Geralmente é shift C Shift C Agora sim Que eu apertei errado Tá vendo Agora sim Apareceu o símbolozinho Vai cortar Tudo Galera Ela faz o efeito De lumberjack Corta Tudo Presente Bonito Olha Easy Easy Então vou fazer também Uma picareta Presente Vai ficar beleza Tá Depois eu planto Essas árvores aqui Porque aquela Eu tava precisando De madeira Com essa aqui É só chegar E cortar tudo Fazer isso com pá Também Vai ficar legal Por isso que eu tava precisando De mais essência Aqui esperando Pra poder fazer Mais picaretas E eu tenho que minerar Agora mais Essa essência do caos Que eu já vi o tanto Que precisa Nós precisamos de mais um Superchard de peridote Cadê peridote? Cadê o peridote? Ok Superchard de peridote Vamos pegar aqui Beleza Nós temos três Vamos fazer agora Uma picareta Dois, três Vamos testar Se ela vai ter a mesma função Gente Superchard Tá vendo O mesmo esquema Mais level Cobalt Então assim Level é o máximo Compensa muito Você fazer já Eu não sei Por que tem cobalto Aqui não tem tinker Isso aqui é a nossa área De mineração E vamos aqui Experimentar Beleza, normal Vamos dar o Shift C Olha que beleza O problema A desvantagem dela É que ela não quebra Que a outra Ela quebra Isso aqui é a normal Só que agora Eu quero fazer uma coisa Eu quero utilizar Colocar algum encantamento Nela aqui Para você ver Vamos ver Vamos fazer um teste Vamos colocar Será que eu tenho Encantamento de Auto Smelting Então vamos fazer aqui Um encantamento Desse mod Nós vamos precisar De fazer um Chanted Token Blank Né Vou fazer aqui 12 E seguinte Eu queria fazer De eficiência e fortuna Só que para mim Fazer o de fortuna Galera Eu preciso de Uma gema Que eu não tenho Que eu só acho No Nether O Auto Smelting Está desabilitado Eu acho que Nessa versão Não dá mais Mas aqui ó Eficiência Token Esse aqui Eu faço Com Token Blank Glowstone Com Barrel Essa aqui Eu sei que eu tenho O máximo que eu consigo Estocar é 5 Então vamos fazer 5 Vamos fazer um de Silk Touch Magnetic também Eu queria colocar Infelizmente eu não Consigo fazer Vamos ver Silk Touch Silk 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 Touch Aqui Nós temos esse aqui Que é com duas Safiras Violetas Tá Você está de brincos Comigo Eu tenho aqui A Safira Violeta Acabei de pegar No Nether agora Aí Maximum Level É 1 Então Silk Touch 1 Vamos colocar aqui A nossa picareta Com E Chander Né Ela consegue Slots Ela tem Não mostra aqui Beleza E aqui ó Então ela vai estar Com eficiência 5 Silk Touch Galera Vai ficar Vai ficar bem Embolada A nossa picareta Bem bacana Vamos poder pegar Pedra A vontade Pegar gemas E depois eu posso Colocar numa máquina Para multiplicar Ou então Esperar até ter Uma ferramenta Com fortuna Para poder Ter mais É Quantidade Desses recursos O que eu falei A única diferença É que ela não quebra A pedra A terra Mas vou ter que Ficar alternando Entre as ferramentas Mas Não seja por isso Eu posso Olha para você ver A velocidade dela Gente Que beleza Né Ó Que maravilha Mais coisas Aqui ó Gostei Essa picareta Ficou bem Ebolada Mesmo E não é tão Difícil de fazer Lógico Que assim Você precisa De um nether A nenê Sobreidade é boa Né Então vamos voltar Agora lá Acho que o nosso Tchau Esse esqueminha Lá já deve ter Ficado pronto Tamo em casa Essas wings No servidor Tem ficado Meio bugada Tive que deslogar Para voltar Aqui Nós já temos Nós temos aqui O nosso super mais chato Nossa super picareta E o seguinte Eu quero Esse nosso Urbi Está aqui carregado Como que ele vai funcionar Galera Eu vou pegar ele Aqui assim Dá um shift click Puff Estou voando Galera Igual no criativo Mas olha que bacana Se você olhar No canto superior direito Ele tem um contador É o contador De tchau Que ele está Carregando Ou seja Ele está gastando Qualquer que ele zera A gente não vai voar mais Se eu parar de voar Ele some Ele para Apertar shift click Desabilito Então eu posso deixar ele habilitado Deixa eu ver se Tem que ser na hotbar Não Qualquer lugar No inventário E a gente está voando Que delícia Só que eu quero Melhorar ele aqui Eu quero colocar Melhorar a capacidade dele De armazenar tchau Você vê que desce muito rápido Eu não sei quanto tempo Vai demorar Mas eu diria que não vai ter Mais de 5 minutos de voo Se eu estiver explorando muito Talvez Ele não vai dar Tem uma Outra runa Que é a runa de capacidade Galera Que vai aumentar até 4 vezes Então eu vou ter Se é 2 milhões Mais 4, 2, 8 mil chals De armazenagem O máximo Que eu consigo colocar nela Então eu vou fazer aqui Essa runa Deixa eu achar Runa De capacidade E tem uma de recarga Tipo, quando eu não estou usando Ela está recarregando também Que é mais interessante ainda Gente, eu estou amando esse mod Achei ele bem interessante Vamos aqui Runas Ok Nós temos runas de Que eu posso colocar Aqui, olha Buffer, gente Better than the wings É essa que nós fizemos Tem essa que é de recarga Ela é feita com Charles Corey E tem Essa que eu quero De capacidade Que eu posso colocar 4 nela Para fazer ela Eu preciso de uma Fragile Charles Orb Né Uma Orb frágil Deixa eu pegar mais Vamos ver aqui Se nós temos aqui Beleza De capacidade Vai aumentar Uma O máximo dela Eu não sei se eu vou conseguir Carregar Porque ele está carregado Aqui assim, ó Beleza Aumentou Olha, gente Aumentou Ah, aumentou em um só Nossa, achei que é para oito Mas tá bom Então, dessa forma Uma coisa que eu achei estranha Que eu acho que ele está carregando Aqui no meu inventário Deixa eu ver aqui Ativar ele Ele parece que está sendo Recarregado no inventário Só desfiz o meu Mas aí é só colocar ele aqui, ó Já vai carregar Bonitinho O nosso Flight Diamante de voar Aí é só correr para o abraço Só voar para o abraço Gente, é bem rápido Tá Então, assim Achei bem interessante o mod Não tolopei Ah, eu preciso de tal lugar ali Pronto Beleza Cheguei Pousa no chão Ele para de usar recurso E GG, gente Então, hoje nós conseguimos fazer, ó Um voador Mais eficiente E duas super ferramentas, né Que foi a nossa picareta O nosso machado Depois eu vou fazer a pá também Para poder ajudar Nosso desenvolvimento Porque aqui eu não estou minerando a mão Tem que ver É Enviamento Tag Que é para ter minérios automáticos Mas eu vou ver o que eu vou fazer Se eu vou usar ela mesmo Se tem outra alternativa Eu quero trazer coisas novas Diferentes aqui Nesse respeito No Rise Então valeu, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Valeu Pui